Esse é um projeto, eu disse na abertura de programa, de uma faculdade particular de Arasatuba. Ele é voltado, assim, para a solidariedade. Olha como tem gente que pensa em tudo. Professores, alunos, conversaram e passaram horas e horas e, de repente, desenvolveram um trabalho de confecção de próteses para quem não tem as mãos. Para quem não tem as mãos. E a ideia, qual é? A ideia era assim, ó, nós vamos desenvolver esse projeto e depois nós vamos doar os objetos que prometem dar mais autonomia aos deficientes físicos. Então, pensa que legal, né, ter um projeto como esse. Eu quero ver a reportagem, estou curioso, eu acho que você também aí em casa. Dona Cida, está tudo bem com a senhora? Dona Cida está vindo ao nosso programa hoje. A Dona Maria do Amparo, Dona Maria do Amparo. Muito obrigado pela audiência da senhora, viu? Eu falei desse projeto para a senhora, lembra? Então, é importante a senhora ver a matéria agora. É muito legal. Vem comigo, roda! Nesta faculdade particular de Arasatuba, alunos e professores concentrados com o objetivo de fazer próteses. Um trabalho que exige cautela e muito estudo. É a tecnologia a serviço do bem. O projeto é uma ação social que visa disponibilizar os objetos confeccionados aos deficientes físicos. A iniciativa foi de aproveitar as aulas para que a gente pudesse fazer uma ação social. Ou seja, ao mesmo tempo em que nós estaríamos fazendo uma pesquisa científica durante as aulas, depois, na continuidade, a gente pudesse estar realizando um trabalho social, que é justamente a doação das mãos. Os primeiros trabalhos nesse sentido começaram em 2014. E de lá para cá, a ideia foi evoluindo e trazendo resultados positivos. Cláudia participou do projeto em 2016, enquanto fazia o curso de engenharia de bioprocesso. Hoje, ela faz pós-graduação e ainda sonha em ajudar pessoas através da elaboração de mãos biônicas. Se você puder proporcionar para uma pessoa que não pode segurar um copo ou uma mão essa sensação, ou que não nasceu, ou que perdeu isso ao longo do tempo, já é muito vantajoso. Então, a gente já fez a nossa parte. A impressora 3D veio para reforçar os trabalhos e ajudar no aprimoramento. Nós usamos os modelos de prótese que a gente conseguiu durante o início do projeto. A gente não tinha ainda a impressora, nós tivemos que mandar fazer. Aí, agora que nós temos, nós conseguimos fazer várias aprimorações do projeto. Com o auxílio do software, nós conseguimos ter uma base de quanto tempo vai demorar para fazer as próteses, de quanto tempo a gente vai demorar para concluir o projeto. A iniciativa é interdisciplinar, ou seja, une diversos cursos das áreas de engenharia e fisioterapia para agregar conhecimento ao projeto. O Fernando, além da área de engenharia, também é da área de fisioterapia, né? Que é também uma área muito importante para esse projeto. Explica para a gente por quê. Exatamente. Eu diria que ela é essencial. Porque a fisioterapia é quem vai adaptar a órtese ou prótese ao paciente. Será feita a avaliação do coto, qual é a medida exata e encaminhada para o setor de desenvolvimento da prótese ou órtese. E a gente faz a prótese, a órtese, personalizada para o paciente. A gente constrói exatamente o que o paciente precisa. Fernando também nos mostra o protótipo, controlado pelo pensamento. A interface cerebro-máquina, ela está captando minha atividade cerebral e ela está captando meu nível de atenção. Tanto é que ela é localizada justamente no lobo frontal, no cérebro. No caso do paciente que não tem o braço e também não tem a musculatura sadia, não consegue um bom controle, Então, só dele pensar em fechar a mão, a prótese já fecha. Ele identificaria automaticamente. Nós já temos uma boa quantidade, em tamanhos para adultos, adolescentes e crianças. E aparecendo pessoas que tenham a necessidade da gente fazer na medida, nós temos uma equipe com o fisioterapeuta que pode auxiliar nesse processo de personalização da mão, até a cor também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto